Dizes que esta noite Desça mais um bocado, deixa-me ver-te daqui Se aterro bem sentado, vou voar até ao fim Há pra mão roça que assim não faz estresse Depois escolho o que for melhor pra ti Só não esperas por ninguém, que há coisas que só eu sei Quando tu foges pra escapar deste bom fim Deixas-me o outono, se o rio te leva sangue Voltas de lá sem dono antes que haja carnaval E guarda-se a nota que o mar à tua volta Também montou uma casa pra ti Juntou todos os cristais para os dias em que vais fazer de conta N'escaparam-nos do bom fim 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 N'escaparam-nos do bom fim